Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os pesquisadores usaram satélites da NASA, missões da NASA e descobriram uma outra cratera submersa, uma outra cratera escondida embaixo do gelo da Groenland. É a segunda cratera que eles descobrem desse jeito. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá em novembro de 2018, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da descoberta de uma cratera de impacto, uma cratera de impacto de asteroide escondida embaixo do gelo da Groenland. Essa cratera recebeu o nome de cratera Hiawata, uma cratera que tem 30 quilômetros de diâmetro. Foi uma surpresa muito grande porque os pesquisadores acreditavam que essas crateras, já tinham sido todas elas desmanteladas pelo processo de erosão do gelo e tudo mais. Mas não, aparentemente as crateras ficam ali meio que preservadas e dependendo da técnica que você utiliza, dos dados que você utiliza, você consegue então detectar essas crateras. Uma pergunta que apareceu desde o primeiro momento em que eles descobriram essa cratera, a cratera de Hiawata, foi. Será que existem outras crateras ali escondidas? Beleza, se existe nós vamos tentar encontrar. Então os pesquisadores debruçaram sobre os dados de duas missões, dois satélites, digamos assim, da NASA, satélites conhecidos como Aqua e Terra. Eles têm ali nele um espectrômetro ali de altíssima resolução, aliás, na verdade nem é de alta resolução, ele chama até de moderada resolução, tá? É um dos equipamentos ali do Aqua e do Terra. Esses equipamentos são importantes porque eles são radares, basicamente, eles conseguem, né, ou eles são espectrômetros, melhor dizendo, eles conseguem então pegar a assinatura ali, mesmo que tiver uma cobertura de gelo, e eles pegaram também dados da missão Ice Bridge. A missão Ice Bridge, sim, usa radar para medir a topografia abaixo do gelo. Lembrando, né, que você tem aquela camada de gelo, tanto na Groenlândia como na Antártica, mais embaixo dela você tem terra, e essa terra aí você tem cadeia de montanha, você tem montanha, você tem cratera, você tem lagos antigos e tudo mais. Por exemplo, o Lago Vostok lá na Antártica, ele foi descoberto usando essas técnicas aí. Beleza? Então eles entraram, debruçaram em cima dos dados, porque eles pensaram, bem, se a gente encontrou uma, deve ter outras crateras, porque era um momento mais antigamente, a Terra poderia receber mais impactos e tudo mais, vamos procurar. E vasculhando ali os dados, eles separaram algumas feições de interesse, tá? Não, eles não sabiam ainda que eram outras crateras, separaram ali e depois foram olhar com detalhes aqueles dados, tá? E ao olhar com detalhes, eles descobriram então o que eles estão chamando de uma possível segunda cratera abaixo do gelo da Groenlândia. Groenlândia. Essa cratera aí, ela teria, né, ela seria maior do que a primeira, ela teria 35 quilômetros de diâmetro, isso aí já faria dela a 22ª maior cratera de impacto do planeta Terra. Ela teria se formado com o impacto que aconteceu com o nosso planeta há mais de 79 mil anos atrás, tá? Isso aí eles mediram ali pela quantidade de gelo e tudo mais. E uma coisa interessante é que essa idade bate com a idade da outra cratera que eles descobriram lá em novembro, a Ria Wata, tá? E daqui a pouco nós vamos ver aí o que isso tem de implicação. Ela tem uma profundidade, a profundidade da cratera é medido desde o topo ali do anel da cratera até a base do assoalho da cratera, que a gente chama, ela tem uma profundidade de 800 metros, ou seja, 800 metros por 35 quilômetros de diâmetro, tá? Essas crateras, elas estão relativamente próximas, aí é pouco mais de 200 quilômetros de distância uma da outra, o que é uma proximidade muito grande. E quando eles detectaram essa cratera, tão próxima assim, mais ou menos com a mesma idade, um pouco maior só, veio a questão dela ser um par de crateras, ou seja, crateras que se formaram às pares. A Lua, Mercúrio, esses objetos estão cheios desses exemplos, tá? Então existem impactos de bólido, na hora que o bólido vai bater, na verdade, caem dois, né? Ele se divide em um céu e caem dois bólidos e formam a cratera ao mesmo tempo. Ou a cratera é formada e dali você tem um respingo desse material e formam outras crateras. Você tem todas essas dinâmicas que podem acontecer com impactos de bólido com o planeta, ou com satélite, ou com o que quer que seja, tá? E você tem crateras que são formadas aos pares. Na Terra a gente tem dois pares de crateras que são assim que o pessoal bate o martelo falando que foi formado aos pares. E essa aí da Groenlande, será que ela foi formada através... será que ela foi formada por esse mecanismo ou será que cada uma é uma cratera separada? Na verdade, os pesquisadores ainda não sabem. Eles falaram que o mais provável é que sejam eventos únicos, singulares, sem relação entre eles, mesmo estando próximos, mesmo tendo basicamente a mesma idade. Mas os pesquisadores acham que são eventos únicos. Mas existe ainda uma pequena probabilidade de que esses sejam, sim, eventos... Que esse, no caso, né? Seja, na verdade, um evento desse par de crateras, ou seja, os crateras que formaram ao mesmo tempo no nosso planeta. Esse tipo de trabalho é muito legal também, tá? É um trabalho aí, né? A gente pode... Na verdade, né? Os pesquisadores, eles estão chegando à conclusão de que o gelo, tanto da Antártica como da Groenlândia, esses gelos aí meio que eternos, né? Que tem gelo sempre, a não ser depois agora, né? Com aquecimento que vai degelando. Mas esses gelos eternos aí, eles acabam preservando essas crateras. Está agindo ali um pouco ao contrário do que eles pensavam, tá? Que as crateras não estão tão destruídas assim, tanto que eles conseguem medir aí muitas características da cratera. Então, eles acreditam que esse gelo aí chegue a preservar essas crateras. E isso é muito importante, porque agora, com uma segunda possível cratera detectada, quer dizer que eles têm uma metodologia bem definida já. E essa metodologia pode continuar sendo aplicada a esses dados, que eles já têm os dados, que já foram adquiridos e tudo mais, e a partir daí descobrirem outras crateras. Talvez crateras únicas, talvez pares de crateras. O que é muito importante, para quê? Para entender como que foi o passado do nosso planeta. Como que foi o passado de impactos, o histórico de impactos que teve no planeta Terra. E a partir daí, a gente pode entender várias coisas, principalmente até o lance dos asteroides terem trazido ou não os ingredientes para a vida. Então, esse estudo é muito importante. Descobrir cratera de impacto é muito importante. Na Terra, na Terra em cima, vamos dizer assim, a gente não tem tantos exemplos assim. E isso é muito ruim, porque a gente só vai conseguir, lembra que eu falei agora há pouco no vídeo anterior do lance da estrela? A gente tem que olhar uma outra estrela que é mais nova que o Sol para que a gente entenda o que aconteceu com o Sol. No caso das crateras, é a mesma coisa. A gente tem que olhar para a Lua, para outros objetos, para dali tentar tirar uma analogia do que aconteceu com o planeta Terra. Mas se na Terra a gente descobrir essas crateras, a gente já consegue ver alguma coisa interessante. O problema é que aqui na superfície a gente não tem muitas, mas agora os pesquisadores estão conseguindo detectar essas crateras escondidas embaixo do gelo da Groenlândia, da Antártica. Vamos torcer para que eles detectem mais dessas crateras, façam mais estudos, e assim a gente possa entender mais o passado do nosso planeta. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como vocês sabem, o Jabá é no final do vídeo. Primeira coisa, primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. Vão lá, vamos ter camisetas novas. Eu tenho falado nesses vídeos todos. Deixem aí nos comentários sugestões para estampas baseadas em naves espaciais. A Void já vai sair. Deixem outras sugestões aí nos comentários. Beleza? Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. E falo também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com. e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale também para o patreon.com.br e para o apoia.se barra space today. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico Compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários. O que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.